É treta, é babado, é polêmica! A Fazenda 14 começou e valendo! Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora! Pega pipoca, porque tá babado! Pois muito que bem! No final da atividade que rolou hoje, que você conferiu todos os detalhes na live babado aqui no canal, às 13h30 da tarde, ao vivo, você pode conferir aqui nos cards de informação e amanhã tem mais! Depois da atividade, o pessoal precisava falar sobre as suas histórias de amor. Cada um tava relatando uma história de amor que viveu. E a Deolane relatou a dela com o Kevin. Tiveram algumas muito emocionantes, inclusive, olha só. A Deolane disse, não tava pronta pra amar até que veio o Kevin. Um ano o Kevin, né, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Eu dava muita risada, porque ficava muito sem graça. Quase 11 anos mais jovem que eu e eu relutava contra esse amor, até que ele fez a primeira música, Doutora 1. E na música ele fala que vai casar comigo, me levar pro motel, não sei o quê. Eu nunca tinha feito nada disso, a gente nunca tinha ficado. Um belo dia eu fui na casa dele, conversei com a mãe dele. A mãe dele contou a história dela com o marido dela, que também era mais jovem que ela. E depois desse dia eu nunca mais parei de dormir lá. Brigávamos muito, até que eu decidi não querer mais e viajei pra Dubai. Em um domingo, e ele chega na segunda. Aí nós vamos em Cancun, prometemos amor eterno. Escutem três vezes que só nos deixaríamos quando a morte nos separasse. E foi isso que aconteceu. Ela termina o relato com a voz bem embargada, tá? Depois os colegas ali acabam abraçando ela, porque ela chorou muito. Bom, aí depois foi a vez do Vini, que fez um desabafo bem esquisito, tá? É mais um desabafo que as mulheres vão entender essa culpa que eu tenho. Eu, com 22 anos, vocês sempre foram muito precoces. Doze anos eu tava jogando videogame. Eu, com 22, me apaixonei com uma mulher dez anos mais velha. E aí ela era da academia, nós ficamos três anos juntos, morando juntos. Eu usava aliança de ouro, de noivado, ficamos três anos. E eu sou preto no branco, tamo namorando? Tamo namorando. Então vamos fazer a parada certa, tamo solteiro, cada um por si, Deus por todos. Lá vou tá novo. Só que ela ainda gostava. Eu tinha sentimentos e emoções, e vocês entendem quando tem pele, tem questão de química, quando tem sexo, a companhia, a gente vai e vem. E nisso ela perdeu mais tempo ainda comigo, eu solteiro. Hoje ela tem 42 anos, não teve filho. O horário biológico da mulher chegou. Eu acredito que hoje ela esteja sozinha e reflita sobre isso. Eu carrego até hoje esse peso, de talvez ter tirado a oportunidade de uma mulher ter sido mãe. Eu não vou citar o nome dela, desculpa novamente, é isso. Todo mundo fez uma cara de, oi, amado? Que história é essa? Bom, teve a da Pétala também, tá? Ela disse que tinha 23 anos e falou, Tive um relacionamento na minha vida que durou 7 anos. Esse relacionamento me trouxe muito ao amadurecimento. Com certeza me tornou a mulher que eu sou. Tive dois filhos desse relacionamento, que são tudo na minha vida. E quando eu consegui me separar, eu falei, ah, vou dar um tempo agora. Vou dar um tempo, vou focar em mim, no meu trabalho, em crescer como pessoa, entender o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí passei dois anos solteira, conheci algumas pessoas. Mas nenhuma pessoa eu sentisse, eu senti paz. Que eu senti que era, que Deus, que era de Deus pra minha pessoa. Aí um mês antes de vir pra cá, eu conheci uma pessoa que sinto muita paz, muito carinho, foi muito legal. E aí estamos no mesmo barco. E aí dois anos sozinha e de repente três meses aqui dentro. Pode ser que eu saia e esteja tudo bem. Mas foi muito legal tudo que vivemos em um mês. E eu entrego nas mãos de Deus. Bom, daí minha gente, também foi a vez do Shai. E aí ele falou, claro, sobre, né, toda a história dele no reality Casamento às Cegas da Netflix. Eu também sou capricorniano como o Alex. Não tenho muitas histórias de amor. Mas quem me deu uma história de amor e sofrência juntos foi a Netflix. Dois anos atrás, quando me convidou pra um reality show no qual você conhecia uma pessoa cegas. No primeiro dia de encontro às cegas, conversei com uma pessoa que eu não conseguia esquecer. Não conseguia tirar ela da minha cabeça. Passei a noite inteira tentando pensar em outras participantes, mas não conseguia. No dia seguinte, na primeira porta, na cabine 10, encontro com ela e a gente começou a conversar. Eu eliminei todos os outros participantes. E ela também, sem saber um do outro. E cada dia a gente começou a se apaixonar. Era uma energia surreal, uma conexão incrível. No dia em que a gente teve o primeiro encontro, foi muito legal. E a gente viajou juntos, foi muito bacana. Até o dia em que a gente começou a conviver juntos. Nessa convivência, eu percebi que ela começou a comprar brigas de outras mulheres e trazer isso pro nosso relacionamento. Isso começou a desgastar tanto que a gente se amava. Mas tinha brigas o tempo todo. E eu não consigo ter isso. Eu gosto de um relacionamento de paz. Eu me senti em um relacionamento muito desgastado. Pedi pra produção pra conversar com o psicólogo e falei. Eu tô dando de tudo. Dando o meu melhor. Dando tudo meu pra ela, pra gente junto. Só que toda vez tem uma briga. Pedi pra produção pra conversar com o psicólogo. Falei sobre isso. E depois, né? Tava dando tudo de mim. Só que toda vez a gente brigava por outros motivos que não eram nossos. E aí a psicóloga falou uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Ela falou, Shai, você pode amar o outro, mas você não pode deixar de se amar. Então no nosso altar pensei muito. Sofri pra caramba. Sofri dor no peito. Porque eu a amava muito. Só que eu não podia deixar de me amar. Então não deu certo no nosso casamento. Mas é um amor que depois dos meus 18 anos, eu nunca tinha sentido por ninguém. Eu consegui sentir por ela. E achava que o amor tinha acabado dentro de mim. Mas eu vi que o amor realmente tá dentro de cada um de nós. E só na hora certa, a pessoa certa, esse amor vai acender. Bom, daí teve o vídeo do Thomas, que também rendeu, tá? Um ano depois, um ano e meio depois, a gente voltou, namorou. E aí já tinha 13 anos. Era muito puro, verdadeiro. Daí ele tava falando, né? Sobre essa questão de ter tido com uma pessoa, separou e tá. E ele falou, aí depois de uns 4 anos a gente se encontrou mais velhos. Eu com 16, com 17, a gente namorou novamente. E a minha sofrência é que a gente não pode ficar juntos por conta de correrias, trabalhos, pessoas envolvidas. Porque a gente junto era sempre muito perfeito. Só que quando colocavam pessoas, quando tinha rodeado de pessoas, essas coisas sempre atrapalhavam. Aí é um amor que eu acho que sempre vai ficar pra sempre no meu coração. Mas que é sofrido, né? Porque é aquele amor que você tem, mas que você não pode ter. É isso. Babado, né? Bom, é claro que depois disso tudo, o pessoal ficou super emocionado, chorou. O Irã também chorou bastante na cama. E aí o pessoal foi refletir e conversar. Daí, na parte externa da casa, a Karen disse que tava arrependida dos estouros dela. Eu tô meio arrependida dos meus dois estouros que eu tive aqui. Mas não arrependida de achar que eu tô convicta, de que eu tô errado no meu pensamento. Não é isso. Mas é que tem algumas coisas que são desnecessárias. Tipo, me estressar com coisas que não são minhas. Assumir um BO que não é meu, de uma pessoa que nem minha amiga era, e acabei me estressando com outra. Hoje eu já tenho a plena convicção de pensar duas vezes. A Débora também disse que a meta dela é não fazer nenhuma punição durante todo o tempo que ela vai permanecer na fazenda. Eu tô me policiando tanto pra não tomar punição. Tipo, eu quero fazer a minha estadia toda na fazenda sem nenhuma. Eu fiz disso uma meta. Agora, por exemplo, que a gente tá na baia, é uma loucura. Se descer com um objeto, tem que estar no balde. Se for fazer xixi e lavar a mão, tem que ser lá embaixo. É uma loucura. Bom, depois, gente, o Shai e a Deolane, eles conversaram. Conversaram e se organizaram, se acertaram e se abraçaram, tá? Eles falaram sobre as desavenças que eles têm. Eu não vivo na sombra do Kevin. O Brasil me abraçou como Deolane. Enquanto era só opinião sua sobre mim, eu ia levar no maior barato. Mas quando surgiu a mentira, isso me incomoda muito, ela disse. Porque me incomoda de um jeito que eu não posso aceitar. Aí penso como a pessoa pode ser tão idiota ao ponto de esquecer que tem o povo lá fora que estão assistindo. É o caso da Débora. Mentiu ali, mentiu aqui, mentiu ali. E todo mundo vendo. Foram três, quatro, cinco mentiras. Bom, agora em pouco, a Bárbara, a Kerlene e a Tati estavam conversando sobre a formação da roça. E a Bárbara expôs que o Tomás foi até ela pra tentar descobrir o voto e ela não falou nada. E a Kerlene e a Tati se arrependeram porque falaram pra ele que iam votar no Tiago. E aí elas disseram que ele é muito esperto, que ele tá sempre de olho em tudo, mas que agora elas não caem mais nesse tipo de conversa dele. Babado, né? Bom, a Deolane tava conversando também com a Morango e com o Alex e ela disse que as pessoas na casa eu acredito que possuem uma desvantagem em relação a ela porque ela é uma das maiores influenciadoras do país atualmente. E ela disse, porque eu sou polêmica, porque eu sempre causo, porque eu tô nas redes sociais, sempre dou minhas opiniões. Qual influenciador você viu dando opinião política antes que eu? Babado, né? Bom, essa formação de roça daqui a pouco vai render e muito, minha gente. Mas teve um outro momento que também repercutiu bastante e claro que tem a ver com a formação de roça. A Kerline, né, confessou ali que tava arrependida de falar, aquela coisa toda. E depois a Bia, o Vini, a Pétala e o Tomás conversavam sobre a formação de roça e a justificativa que eles vão dar pra votar na Kerline. Aí o Vini falou, eu vou até falar com a Deolane, todos têm que bater nessa questão de que tavam defendendo ele com dozinha de quem pediu pra sair e agora estão jogando ele na roça. Enfim, é hipocrisia. Aí a Bia, isso que eu tô falando, eu vou falar isso. É engraçado que esses dias ele tava chorando, gritando, desesperado, aparecendo que tava matando ela, sendo que ela nem falava com o Tiago e hoje tá votando nele, mandando ele pra roça? Eu, hein? Maluquete. Bom, aí, nessa mesma conversa, o Tomás disse pro Vini que ele podia ter sido expulso por causa daquela briga que eles tiveram. E aí o Vini falou, eu tô no mesmo pensamento do dia da briga lá, ou eu tô muito em alta ou eu não tô muito em baixa. Meu filhinho é que eu tô muito em alta. Aí o Tomás disse, todo mundo pensa isso, Carol Conká achava que tava arrasando, você parecia um gorila com fome. Se eu tivesse ido no closet, você tava expulso. Ó! Não mentiu, né, minha gente? Que babado. Bom, eu tô de olho em tudo e claro que vou te contar tudo isso e muito mais. Aqui nós já contei. Babado, né? E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Já sabe, é aqui no Já Contei que a cobertura é completa. Então já deixa o seu like antes de sair que daí pronto, o YouTube entende e você não vai perder nadinha, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto